Colombo Moda Masculina e o Bazar Nota 10. Agora você vem na Colombo e compra a primeira peça. A segunda de igual ou menor valor custa só R$ 10,00. Quer ver como fica? Vou mostrar aqui. Jaquetas. Eles baixaram os pesos também para te ajudar ainda mais. Jaquetas, qualquer uma que você está vendo aí, custa só agora nessa promoção nota 10, R$ 99,95 cada jaqueta. Aí a segunda peça de igual ou menor valor você paga só R$ 10,00. Então você pode levar, por exemplo, uma jaqueta e uma calça de sarta. Porque cada calça de sarta sai por apenas R$ 39,95 cada uma. Ou então você pode comprar uma jaqueta que custa R$ 99,95 e levar uma malha. Porque cada malha ou qualquer malha da loja agora sai por apenas R$ 49,95. Então se você não quer a jaqueta, você pode levar uma malha e uma calça de sarta, entendeu? A segunda peça de igual ou menor valor sai sempre por R$ 10,00, exceto os ternos, malas e bolsas aqui da loja. As pastas, tá bom? O resto você pode comprar tudo. Comprou a primeira peça, a segunda de igual ou menor valor, já sai por R$ 10,00. Vem pra cá, Avenida Paulista, 664, concessionamento, inclusive, aos domingos do meio-dia até as 8. Telefone 31910547, mais centro Osasco, Guarulhos, ABC e nos principais shoppings de São Paulo. Tem sempre uma coluna perto de você, então venha correndo porque é o Bazar Nota 10. Não perca. Tchau. Tchau.